Ele fazer um lamento com fissuros do Al-Qurau para sua aposa e usar. Todos os loveiros sou para Allah, sem um ampluto e feito com algo diferente do Al-Qurau ou do algo do ar narado pelo profeta, que a base e a benção de Allah estejam sobre ele, ou se contém simbolos, desenhos e palavras externas que não possam ser aprendidas, então há uma concessão acadêmica que é Haram e Constituto Shirk. Mas, se o amuleto e fazer com o Al-Qurau ou alguma do ar narado pelo profeta, que a base e as benção de Allah estejam sobre ele, então há uma verdência de opinião entre os salas, mas a visão carácter e que é Haram. Os estudos com comente permanente dizeram, Os estudos concordaram que é Haram e usar Amlutos, se forem feitos com qualquer outra coisa que não o Al-Qurau, mas geram reação aos que são feitos com o Al-Qurau. Portanto, você e sua esposa, que ela pediu este amuleto, Devem remover o indemente e queimar você, disse, que fez isso e não sabia que era Shirk. Então, você não deve ser considerado um Mushnik ou um pecador por causa dessa acação. E não há culpa sobre vocês, em herades, nisso mais do que vossos corações intamente. Senhor nosso, não os culpidos, e se chamamos aos irmãos. E o profeta quer que a paz e as benção de Allah estejam sobre eles. Minha uma, e a peleada pelos seus ouros, o que eles escalaram e o que falam, forçando-os a fazer. Esta evidência indica que em quem começam um pecado, mas não saber que é um pecado. Não tem culpa, e Allah puderiu, e Allah sabi-meis. Muito obrigado.